Música Unidade 1 Funções, a linguagem da matemática Aula 6.2 Conteúdo Equações Exponenciais Aplicações Habilidade Utilizar conhecimentos algébricos geométricos como recurso para a construção de argumentação Agora dando continuidade à aula, vamos começar com a nossa revisão Uma aula nós trabalhamos com potenciação e radiciação Vimos que os principais componentes, elementos da radiciação são o índice, o radicando e a raiz Vimos também uma das propriedades muito importantes que vocês vão usar muito mesmo Que é aquela propriedade em que você transforma o termo que está na radiciação em uma potência Então, por exemplo, vou fazer aqui de forma maior Nós vimos que A BC No radical É igual a ABC Como expoente Então, a potência que está no radicando Vem para cima Vem para cima O C Vem para baixo E o A Permanece na base Então, essa é uma propriedade muito importante que vocês vão usar No decorrer Da resolução de problemas envolvendo logaritmos e funções exponenciais Então, fixe bem essa relação entre o radical e a potenciação Vamos ver agora mais algumas propriedades da revisão Ou melhor, da radiciação Então, temos aqui Essa propriedade Que é resumo, basicamente, daquilo que vocês viram agora Eu posso escrever Eu posso escrever Essa propriedade como sendo X N sobre N Que é igual a X elevado a 1 Que é igual ao próprio X Porque N sobre N Você está dividindo N por N da 1 É a aplicação daquela propriedade que eu mostrei para vocês Essa segunda propriedade Ela é válida tanto para Multiplicação Como para A divisão Mostrar para vocês Então Aqui você está Multiplicando O índice Por P Então você multiplica aqui E multiplica aqui Está vendo? Ou Você divide aqui E divide aqui Vamos tentar mostrar para vocês melhor isso aqui Então se eu tiver Raiz sexta De 64 Quem é 64, professor? 64 Se você fatorar Vai dar 2 a sexta Porque é 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2 4 Vezes 2 8 16 32 64 Né? Então eu posso colocar isso aqui como sendo assim 2 a sexta Ora Se eu pegar esse 6 Dividir por 2 E dividir isso aqui por 2 Eu vou ter o que? Raiz cúbica De 2 A terceira Continua do mesmo jeito Eu estou mostrando Eu estou mostrando essa aplicação aqui Eu estou dividindo Divido O índice E divido O expoente Da mesma forma Eu podia inverter Eu podia fazer o contrário também Eu podia multiplicar esse 3 por 2 Dava 6 Multiplicava esse outro 3 por 2 Dava 6 Então essa é a aplicação dessa propriedade A outra propriedade É essa aqui Que eu vou mostrar Para vocês Olha lá Essa outra propriedade Essa outra propriedade Ela diz o seguinte Que a raiz de um produto É igual ao produto das raízes Então como é que seria isso Professor Carlos Por exemplo Se eu tiver aqui 36 Raiz quadrada de 36 É a mesma coisa que Raiz quadrada Raiz quadrada de 9 Vezes raiz quadrada de 4 Raiz quadrada de 9 é 3 Raiz quadrada de 4 é 2 Vai dar quanto? 6 E quanto é a raiz quadrada de 36? É 6 Percebe? Então Então 9 vezes 4 é 36 Então 36 Raiz de 36 É a mesma coisa que Raiz quadrada de 9 Vezes 4 Que é igual a Raiz quadrada de 9 Vezes raiz quadrada de 4 Que é igual a 3 Vezes 2 Que é igual a 6 Raiz quadrada de 9 Então Essas propriedades É importante você Saber E dominar Porque isso vai ser de muita utilidade No decorrer das nossas aulas Da mesma forma Em relação a Uma fração Então Então você tem A raiz Quadrada De 9 sobre 4 É igual a Raiz quadrada de 9 Sobre a raiz quadrada de 4 Raiz quadrada de 9 é 3 Raiz quadrada de 4 é 2 É esse exemplo aqui Muito bem Vamos continuar a nossa aula Com o nosso desafio do dia Uma rede de lojas de informática Verificou que a quantidade de peças Vendidas de um certo produto Numa filial A Pode ser escrita pela função Y igual a 10 vezes 5 elevado a X Em que X representa a quantidade de meses Desde a inauguração da loja E Y total de produtos vendidos Se a filial B vende a cada mês O tipo da A Então você vai ter que responder Sabendo que ambas lojas foram inauguradas em janeiro X igual a 0 Em que mês as duas lojas juntas Venderam 25 mil peças do produto Enquanto vocês pensam um pouquinho Vamos para a nossa aula de hoje Observe Nós temos aqui a resolução de equações exponenciais O professor Emerson começou a nossa aula de hoje Explicando alguns exemplos Nós já vimos na aula passada Que qualquer número elevado ao expoente 0 É igual a 1 Nós demos o exemplo do 25 Por exemplo Nós fizemos assim 25 Sobre 25 Eu estou dividindo Vai ser igual a 1 Ora, 25 é 5 ao quadrado Sobre 5 ao quadrado Essa barrinha é uma divisão Então 5 ao quadrado Dividido por 5 ao quadrado Repete a base E subtrai os expoentes É igual a 5 elevado a 0 Então dessa forma Você está mostrando que 5 elevado a 0 É igual a 1 Então qualquer número elevado a 0 É igual a 1 Então Se eu tenho aqui 2 Elevado a x ao quadrado Menos 3x Menos 4 Igual a 1 Como é que eu faço? Eu vou tirar esse 1 Eu vou tirar esse 1 E no lugar desse 1 Eu vou colocar 2 elevado a 0 Porque a base aqui é 2 Ah, professor Carlos Se a base fosse 3 Eu colocaria 3 a 0 E se a base fosse 5 Eu colocaria 5 elevado a 0 O importante é que Uma vez que a base seja a mesma Eu digo que o expoente é o mesmo Então Se essa base é igual a essa base Implica que x ao quadrado Menos 3x Menos 4 É igual a 0 Então Nós vamos começar a resolver Essa expressão Nós vamos começar a resolver Essa expressão A partir daqui A partir desse momento É que nós vamos começar a resolver Essa expressão Porque nós transformamos Nós transformamos Esse x2 Menos 3x Menos 4 Igual a 1 Então transformamos esse 1 Em 2 elevado a 0 Ora Se 2 é igual a 2 Então eu tenho que x ao quadrado Menos 3x Menos 4 É igual a 0 Nós temos agora Uma equação do Segundo grau E como é que nós vamos resolver Essa equação do segundo grau A primeira coisa que nós fazemos É identificar quem é o A Quem é o B E quem é o C E quem é o A, professor Carlos? O A é o número junto do x ao quadrado O B é o número junto do x E o C é o número que está sozinho Como não aparece nada na frente do x Então o A é igual a 1 O A é igual a 1 O B é justamente o menos 3x O B é menos 3x E o C é igual a menos 4 Então você vai ter aqui O A O B E o C Observe que o C é um número que está sozinho Ele não tem x O B é o número com x Sem potência Sem expoente O A é o número que tem x Elevado ao quadrado Então como é que nós vamos resolver Essa equação do segundo grau? Nós vamos calcular o determinante O delta O delta O delta É B ao quadrado Menos 4 Que multiplica A Que multiplica C O delta é B ao quadrado Então Menos 3 Que é o B Elevado ao quadrado O 4 Que é da forma do delta Repete o 4 Multiplica por A E multiplica por C Que é menos 4 Então vocês tem aí o que? Vocês tem o delta O B Que é o menos 3 Está aqui O B é o menos 3 E o C é o menos 4 Então você está Substituindo esses valores Agora que você substituiu esses valores Você vai ter que Fazer os cálculos E chegar a esse resultado Então Você tem aqui o B Agora vamos lá Minus 3 elevado a 2 Vai dar 9 positivo Por que professor Carlos? Porque a base é negativa E o expoente é par 3 vezes 3 9 Menos com menos Dá mais 4 vezes 1 vezes 4 Vai dar 16 Só que esse menos Com esse menos Vai dar o sinal de mais Então eu tenho Então eu tenho Que o delta Vai ser igual a 25 Que é justamente A soma Do 9 mais 16 Somando aqui Vocês tem que delta É igual a 25 Agora nós vamos pegar A fórmula Da raiz A raiz 1 É menos B Menos raiz de delta Sobre 2 que multiplica A Então vai ser Menos menos 3 Porque B é 3 A é de 25 Que delta é 25 Sobre 2 vezes A O A é 1 Então Apenas para facilitar Vamos substituir os valores Com cores diferentes Para você entender Melhor O que nós estamos fazendo Então O A é 1 O B é menos 3 E o delta é 25 Então calculando Nós temos que X1 Eu vou até colocar Esse X1 aqui no canto Não, vou deixar aqui mesmo X1 vai ser igual Menos com menos Dá mais A raiz quadrada de 25 É 5 Sobre 2 Isso é o X1 Então X1 vai ser 3 menos 5 Eu tenho 3 reais Estou devendo 5 Paguei 3 Fiquei devendo 2 Então X1 é Menos 1 E X2 Professor Carlos Eu posso Eu posso Calcular o X2 Naquela fórmula Minus B Mais a raiz de delta Sobre 2A Eu sei que a diferença De um para o outro É o sinal de mais Então eu não preciso Fazer toda essa conta Como é que eu faço? Eu faço X2 É igual AB Que é 3 A raiz que é esse Esse aqui é 2 Vou pegar Isso que está aqui Vou escrever aqui E vou trocar o sinal de menos Que tem aqui Para o sinal de mais Eu estou ganhando tempo Então X2 vai ser 3 mais 5 8 Sobre 2 Vai ser 4 Então eu tenho Dois resultados Dois resultados Para uma mesma Para uma mesma equação Então Esse Problema aqui Voltando para cá Eu transformei Eu tenho 2 Elevado a X Ao quadrado Minus 3X Minus 4 Igual a 2 Elevado a 0 Então nós achamos O X pode ser Igual A menos 1 Ou O X pode ser Igual a 4 Então Vamos ver agora Essa solução A seguir Como O que vai ser B depois Olha aí Como é que nós Vamos resolver Se as bases São iguais Então os expoentes Também são Iguais Logo X ao quadrado Menos 3X Menos 3X Menos 4 Menos 4 É igual a 0 Onde A É igual a 1 B é igual a Menos 3 E C É igual a Menos 4 Calculamos o determinante B2 Menos 4 É C Onde B É igual a Menos 3 Menos 3A A igual a 1 E C É igual a Menos 4 Resolvendo Temos 9 Mais 16 Igual a 25 Substituímos Os valores Nas raízes No X1 Menos Menos 3 Menos raiz De 25 2 vezes 1 Que é 2 vezes A Menos com menos Dá mais 3 Menos 5 Sobre 2 Vai dar Menos 2 Sobre 2 Dá menos 1 E X2 Menos menos 3 Mais raiz De 25 Sobre 2 Que multiplica A Vai dar Mais 3 Mais 5 Que dá 8 Divide por 2 Vai dar 4 Então nós vemos aí Os resultados E para que vocês Não tenham dúvida Vamos resolver Mais um problema Observe Nesse problema Nós precisamos Usar algumas Propriedades Da potenciação Então Vou escrever para vocês Aqui Essas propriedades Vamos lá Nós vimos que A Elevado a P Elevado a M É A P Vezes M Quer dizer 5 Elevado a 2 Elevado a 3 É 5 2 vezes 3 Que é 5 Elevado a 6 Ora Quando eu faço 5 2 3 Eu posso fazer também 5 3 2 Porque o resultado É o mesmo Eu posso inverter o 2 e o 3 E o 3 e o 2 Então é isso que nós vamos fazer aqui Olha lá Eu tenho aqui 3 3 Elevado a 2x Deixa eu melhorar isso aqui Vamos afastar isso 3 elevado a 2x Mais 2 que multiplica 3 elevado a x Menos 15 Menos 15 igual a 0 Ora 2x é a mesma coisa que x2 Por quê? Porque 2 vezes 3 É 3 vezes 2 2 vezes 3 dá 6 E 3 vezes 2 dá 6 Isso quer dizer que eu posso inverter o x e o 2 Trocar de posição Tudo bem? Então vamos tentar resolver esse problema Quando eu faço isso Eu posso fazer também assim 3x2 Eu estou invertendo É 2 que multiplica 3x Menos 15 Que é igual a 0 Observe que Eu estou Eu estou Daqui Daqui Para cá Eu estou só invertendo O 2x Para x2 Preste bem atenção Eu troquei a posição do 2 com o x Por quê, professor Carlos? Você vai entender agora Nós vimos nessa outra propriedade Que a P M É a P M Não é isso? Então é isso que eu vou fazer aqui agora Vou fazer assim Eu vou abrir um parêntese Vou escrever aqui dentro O 3x Vou fechar o parêntese E vou colocar o 2 lá Não é x2 Eu deixei o 3x Dentro do parêntese E deixei o 2 lá de fora Então eu vou repetir Mais 2 3x Menos 15 Igual a 0 Observe bem o que nós estamos fazendo Eu estou indo devagar Para que vocês não tenham dificuldade Em compreender O processo dessa resolução Dessa equação exponencial Então está aqui Eu estou aqui agora Muito bem E agora professor Carlos Como é que eu resolvo isso? Nós vamos usar o que nós chamamos de Artifício da matemática Artifício da matemática Nesse artifício da matemática Nós vamos fazer o seguinte Vamos dizer que 3x É igual a y No lugar do 3x Eu vou escrever o y No lugar do 3x Eu vou escrever o y Esse 3x está elevado ao quadrado Então eu vou colocar o quadrado aqui Perceberam? Esse quadrado que estava aqui Esse x2 aqui Esse 2 aqui Esse 2 aqui Está vendo? Está aí Esse 3x Que estava sozinho aqui Ele agora virou y E agora professor Carlos Agora você vai resolver A equação do segundo grau Você tem y ao quadrado Mais 2y Menos 15 Igual a zero Quando não aparece na área da frente É 1 Então temos que A é igual a 1 B é igual a 2 E C é igual a menos 15 Agora que você Fez tudo isso Você respira um pouquinho E não pode esquecer Dessa relação No final do cálculo Nós vamos voltar para cá Voltar No final Nós temos que voltar No final para cá Está certo? Então vamos lá Vamos continuar Resolvendo isso aqui Como é que nós resolvemos isso Professor Carlos? Depois que você Tem uma equação de segundo grau Você identifica Quem é o A Quem é o B E quem é o C Então vai calcular O determinante B ao quadrado Menos 4 Que multiplica A Que multiplica C Então você vai fazer O B é 2 ao quadrado 4 O A é 1 E o C é menos 15 Vamos fazer diferente Para que você entenda melhor Então vamos lá O B é 2 ao quadrado O A é 1 E o C é menos 15 Menos 15 2 e 1 Tudo bem? Então você vai saber Que delta 2 ao quadrado É 4 Esse menos aqui Com esse menos aqui Vai dar Mais 4 vezes 1 4 vezes 15 60 Então o delta Vai ser 4 mais 60 64 Então Resolvendo a equação Nós temos X1 X1 Igual a Menos B Menos raiz Do delta Sobre 2 Que multiplica A Ora O B é 2 Menos raiz De delta O delta é 64 E 4 Está aqui o delta 64 Sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 Que multiplica o A Quem é o A pessoal? Muito bem O A é 1 Agora vamos resolver X1 É igual Menos 2 Menos raiz quadrada De 64 É É isso aí Parabéns É 8 Se eu devo 2 reais Se eu devo 8 Eu devo 10 Divido por 2 Fico devendo 5 Muito bem Agora vamos calcular O X2 O X2 Não precisa Usar aquela fórmula Menos B Mais raiz de delta Não precisa Basta Você Lembrar Que é igual Ao X1 Esse É igual a esse Só que muda o sinal de menos Para o mais Então você coloca aqui Menos 2 Coloca 8 Coloca 2 8 menos 2 Dá 6 Divide por 2 Dá 3 Então você tem Duas raízes O que é que nós falamos No início da resolução Do problema Nós fizemos Um artifício Matemático E disse que no final Teríamos que voltar Para cá Olha lá Vamos ter que voltar Para esse Artifício matemático Então Vamos pegar Esse artifício Matemático Que nós vamos voltar Vamos colocar ele aqui Aqui está o artifício matemático Tirar isso daqui Vamos apagar isso Vamos apagar isso Vamos escrever aqui O artifício matemático O que nós vimos Nós vimos que Voltando para cá Voltando para cá Nós vimos que Resolvendo Vai ser y1 E vai ser y2 Porque a letrinha da equação Não é y Então a gente resolve a equação Com a letra y Quando for x² Menos 6x A gente vai usar o x Então nós temos o y1 Que é igual a menos 5 E o y2 Que é igual a 3 Agora que nós sabemos disso Vamos usar essa fórmula aqui Essa fórmula aqui Nós vamos usar ela Para Resolver os dois casos Primeiro caso Y1 Segundo caso Y2 Então 3x É igual Quem é y1? Y1 é 5 E aqui 3x É igual a y2 Que é Vamos lá ver quem é 3 Aqui é 3 Bom Eu posso fatorar Eu posso fatorar Esse 5 aqui Para transformar Em uma potência de 3 Não posso Aqui eu não posso Então aqui Não tem solução Nesse aspecto aqui Não tem solução Agora Agora eu posso fatorar Esse aqui Posso Aqui eu vou botar 3 elevado a 1 Ora Se 3 é igual a 3 Se 3 é igual a 3 Implica que x é igual a 1 Então a resposta do problema é x é x igual a 1 Muito bem pessoal Espero que vocês estejam gostando Da nossa aula de hoje Estejam aproveitando bastante Observe que nós estamos fazendo Todos esses cálculos Bem devagar Para que vocês acompanhem É importante vocês observarem Que tem que dominar a resolução de equações do segundo grau Tem que compreender as etapas As etapas As propriedades Vamos ver agora Nas cartelas O que nós fizemos aqui com vocês Observe as cartelas Olha lá Fazemos O 3x igual a y Substituímos O 3x por y ao quadrado O outro também por y Temos a equação do segundo grau Determinamos quem é a Quem é b E quem é c Em seguida calculamos o determinante Verificamos que delta é igual B2 menos 4ac Fazemos a conta Delta igual a 64 Pegamos esses valores Substituímos nas fórmulas Determinamos quem é o y1 Quem é o y2 O y1 vai ser igual 1 vai ser igual a Menos 5 Que não tem solução E o y2 vai ser igual a 3 Então com esse y igual a 3 Nós encontramos que a única solução possível É x igual a 1 Vamos ao desafio do dia Observe Uma rede de lojas de informática Verificou Que a quantidade de peças Vendidas de um certo produto Em uma filial A Pode ser descrita pela função Y igual a 10 Que multiplica 5 elevado a x Em que x Representa a quantidade de meses Desde a inauguração da loja E y o total de produtos vendidos Se a filial B Vende a cada mês o tipo A Então sabendo que ambas as lojas foram inauguradas em janeiro X igual a 0 Em que mês as duas lojas Juntas Venderam 25 mil peças do produto Muito bem Então observe Qual é a solução desse problema Nós temos Nós temos duas cartelas Ou melhor Duas filiais Filial A e filial B Onde uma filial é o triplo da outra filial Vamos ver de novamente A filial A Pode ser descrita pela função Y igual a 10 Que multiplica 5x Representa a quantidade de meses Desde a inauguração da loja Então sabemos que as lojas foram inauguradas em janeiro Em que mês as duas lojas Fizeram o Como é que se diz? Fizeram Venderam 25 mil Venderam 5 mil Venderam 25 mil Então vamos lá Uma filial É o O triplo da outra Então nós temos uma filial Você chama de Y E como a outra é o triplo dessa Você chama de 3Y Igual a 25 mil Ora O problema disse que Y É igual a 10 Que multiplica 5 elevado a x O que é que você vai fazer? Você vai Substituir Esse Y Por 10 Que multiplica 5 elevado a x E substituir Também Esse outro Y Por 10 Que multiplica 5 elevado a x Tudo isso É igual a 25 mil Então eu tenho aqui 10 Que multiplica 5x Mais 3 vezes 10 30 Que multiplica 5 elevado a x É igual a 25 mil Então nós temos Somando esses dois Você faz assim 10 Que multiplica 5x Com 30 Que multiplica 5x Vai dar 40 Que multiplica 5x É como se fosse assim É como se O 5x fosse laranja 10 laranja Mais 40 Laranja Dá 10 laranja Mais 30 Vai dar 40 laranja É como se O 5x fosse Laranja Então isso aqui Então isso aqui Vai dar 40 que multiplica 5x Igual a 25 mil Então Passando 40 Para o outro lado 5x Vai ser igual A 25 mil Sobre 40 Sobre 40 Você cancela Um 0 Divide 2.500 Por 4 2.000 Vai dar 500 E 500 Vai dar 125 Então você vai ter 625 Ora Eu vou ter que agora Fatorar Por 625 Então eu vou ter Por 5 Vai dar 125 Por 5 Vai dar 25 Por 5 Vai dar 5 E por 5 Dá 1 Isso quer dizer Que 625 É igual a 5 elevado A 4 Olha aqui O 5 Aparece aqui O 5 Aparece aqui 4 vezes Esse 5 aqui Então no lugar De 625 Eu coloco 5 elevado A 4 Vou repetir Aqui Se 5 É igual A 5 Então X É igual A 4 Ou seja O mês De De Maio Porque 0 0 é igual a janeiro Então Se 0 é janeiro Fevereiro Maço Abril Maio Então X corresponde Ao mês De maio Observe na cartela O cálculo Que fizemos Bom Hoje nós Aprendemos um pouco Sobre As equações Exponenciais Espero que vocês Tenham Apesar do choque Inicial Porque é um assunto Novo Não é professor Sempre Com certeza Causa esse desconforto É Causa alguma dificuldade Mas a resolução Da nossa dinâmica Local Já foi enviada Para vocês Via arquivo É só você Depois com calma Dar uma olhada Nesses arquivos E Aprender Tirar suas dúvidas Bom Um bom descanso A todos E até amanhã Uma boa tarde E até amanhã E até amanhã Tchau